Bom dia, com alegria, chega pra cá, vem, 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 vem junto com o Sandro Pires. Pontualmente 11 horas, estamos começando nesta quinta-feira, 28 de dezembro, o primeiro impacto interior e você sabe, quer ficar bem informado? Permaneça aqui, porque a notícia chega primeiro no SBT com o Homem da Ripada. Vem junto, porque a informação está no ar, a gente já começa com o caso, olha, triste, lamentável, um retrato do que é a sociedade atualmente, nesse mundo que a gente vive em meio às drogas. Atenção, a gente começa falando do pai que matou o filho com um golpe chamado Mata Leão em Badiba City. Tudo envolvendo o consumo de drogas, você vai entender melhor o caso com a Larissa Cruz, que está lá no local e traz mais detalhes pra gente. Bom dia, Larissa, é com você. Oi, Sandro, bom dia pra você, bom dia pra quem nos acompanha. Como você disse, um caso realmente lamentável, muito triste, que aconteceu aqui em Badiba City. Eu estou agora na frente da delegacia, né, da Polícia Civil aqui de Badiba, onde esse caso foi registrado como homicídio por lesão corporal, não, desculpa, homicídio por defesa, né, por autodefesa. Eu vou explicar um pouquinho o que aconteceu. Segundo o boletim de ocorrência, esse rapaz, um homem de 31 anos, teve um surto após o consumo aí de drogas. E em casa ele estava, os pais, a mãe e o pai dele, e ele nesse surto acabou agredindo a mãe e também enforcando e ameaçou ela com uma faca. Pra tentar aí tirar esse rapaz da mãe, né, defender a esposa, o pai dele, pra tirar a faca da mão, acabou aí dando algumas mordidas e pra conter o rapaz, que estava ali, né, muito eufórico, como eu disse, nesse surto, ele acabou dando um golpe aí chamado Mata Leão. O rapaz desmaiou, o homem soltou, né, esse homem tem 52 anos, soltou o rapaz e percebeu que ele ficou ali desacordado, mesmo depois de alguns minutos. O pai, né, claro, foi socorrer o filho e levou ele pro pronto-socorro aqui de Badiba City. Já no local, os médicos constataram que esse rapaz já estava sem os sinais vitais, já estava sem vida. A polícia foi chamada, claro, Sandro, pra registrar aí, né, esse boletim de ocorrência e o casal acabou sendo encaminhado primeiro aqui pra polícia civil de Badiba e depois pra polícia de Cedral, Sandro. Olha, triste, né, uma tragédia em família, né, porque qual o pai que gostaria, né, de estar nesta condição, defendendo a esposa, mas ao mesmo tempo tendo como desfecho, né, a morte do próprio filho. Ô Larissa, o pai acabou sendo detido, o que que aconteceu com ele? Sandro, não. Como eu disse anteriormente, ó, esse caso foi registrado como homicídio por legítima defesa. Então, ele prestou ali os esclarecimentos pra polícia e foi liberado logo em seguida. E, claro, esse caso vai continuar sendo investigado. O corpo desse rapaz de 31 anos permanece no IML de São José do Rio Preto e o laudo vai determinar, né, exatamente a causa da morte, porque esse rapaz recebeu o mata-leão, mas também ele estava sob efeito de drogas. Então, precisa aí determinar exatamente o que causou a morte dele pra poder, né, continuar prosseguir essa investigação. Mas, realmente, é um caso que choca bastante, né, Sandro? Choca não só a família, lógico, esse pai, imagina só, né, um filho que você colocou no mundo e aí as drogas acabam consumindo a pessoa, né, a pessoa se torna agressiva ao ponto de querer matar a própria mãe e o pai, pra defender a esposa, né, acaba aí dando o golpe e acabou matando. O rapaz, é lógico que tudo vai ser apurado se essa é a causa realmente da morte. Mas, infelizmente, as drogas estão acabando com a nossa sociedade. Não é o primeiro caso. E a droga acaba não só com a vida da pessoa viciada, que está doente, né, está doente, transtornada, mas acaba com a vida da família inteira. Família inteira não tem mais pais. Infelizmente, esta é uma realidade. Por isso, né, a tentativa das autoridades de prenderem os traficantes e tratar os doentes, os viciados. Mas, esse daí é um longo processo. Muito obrigado, Larissa. A qualquer momento, ela volta aqui no primeiro Impacto Interior, porque a notícia não para. Teve mais homicídio na região, mais morte. O Lucas Piccolo, já já, traz os detalhes para a gente. Sandro, a vítima estava internada na Santa Casa de Arasatuba desde o dia 22 de dezembro, com graves ferimentos na região da cabeça. Já já, eu trago todos os detalhes de como esse crime aconteceu. Tá certo, daqui a pouquinho você vai se chocar com esse caso, hein? É triste, é lamentável. A pessoa foi atingida aí, né, na cabeça com um objeto que todo mundo tem em casa. Daqui a pouquinho, mais informações. E atenção, um homem de 40 anos foi preso em flagrante depois de matar a esposa. Uma mulher de 42 anos em Santo Anastácio. Mais um caso absurdo de violência, um feminicídio. A Jéssica Tábuas está por dentro desse caso e conta todas as informações para a gente. Esse sujeito já está atrás das grazes, foi preso pela polícia. Bom dia, Jéssica. Oi, Sandro. Bom dia pra você, bom dia pra todos. Já sim, inclusive, ele passou por audiência de custódia nesta manhã. A audiência terminou há poucos minutos e foi decretada a prisão preventiva desse homem. Só pro pessoal de casa entender, esse caso aconteceu da seguinte forma, Sandro. A polícia, num primeiro momento, foi chamada pra atender uma ocorrência de tentativa de suicídio. Mas chegando, então, nessa residência, que fica em uma chácara em Santo Anastácio, a polícia viu que se tratava de um caso de feminicídio, onde um homem teria matado, então, o marido teria matado a própria esposa. Chegando no local, a polícia encontrou esse homem que estava bastante descontrolado, bastante agitado. E quando a polícia perguntou sobre o nome da esposa, o paradeiro dela, ele, então, começou a chorar desesperadamente. A polícia decidiu, Sandro, fazer uma revista. Encontrou na bermuda que ele estava usando várias manchas, respingos de sangue, sabe? Com isso, ele acabou, então, sendo levado imediatamente pra delegacia. Ô, Jéssica, tem a motivação desse feminicídio? O que teria motivado? Ciúmes, uma desavença corriqueira? Ou essa mulher já estava sendo ameaçada a essa informação? Olha, Sandro, a polícia ainda investiga a motivação do crime, porque pode ter sido ciúme, sim, como também pode ter sido aí o fim de um relacionamento que esse homem talvez não teria aceitado. Então, a polícia ainda está investigando a motivação. O fato é que na hora que a polícia chegou ali nessa residência, o corpo da mulher foi encontrado, a mulher já estava morta, essa vítima de 42 anos, com perfurações de faca. E a polícia acabou de confirmar pra nossa equipe que pelo menos cinco perfurações de faca foram encontradas no corpo da vítima. Mas, né, nem depoimento, num primeiro momento, esse marido disse que não, que não teria matado a esposa a facadas, viu? Esse caso, ele está sendo investigado, como eu disse, é o corpo de Ângela dos Santos Quintana Alves, deve ser enterrado ainda hoje, às cinco da tarde, no cemitério de Santo Anastácio, viu, Sandro? E pra complementar, essa vítima tinha dois filhos. Meu Deus. Mas a polícia ainda não confirmou se esses dois filhos eram desse homem. Olha, e eu não sei quem ligou pra polícia, avisando que, denunciando que talvez seria uma tentativa de suicídio, porque eu fico aqui imaginando como é que a pessoa conseguiria se matar com cinco perfurações. Não é verdade? É algo que não acontece. Pessoa que acaba tentando contra a própria vida é uma facada só, é um golpe só, é algo absurdo e nem tem como, né? Não tem como o sujeito alegar, não fui eu. Quem foi, então? Então, né, se a pessoa estava lá, principalmente, né? Triste, lamentável, isso daí é mais uma ocorrência, né, que a gente presencia aí no dia a dia da nossa sociedade. Como você disse, pode ter sido o fim do relacionamento, ciúmes, sei lá o quê. As pessoas buscam motivação, né, Jéssica, pra tirar a vida das outras pessoas, muitas vezes que juraram amor eterno, né, no relacionamento. E tem gente que ainda fala, ah, eu matei por amor, porque eu amava. Eu amava nada. O amor não causa dor. Se está acontecendo isso, aí está sendo um problema, né? Está sendo um problema, realmente, que deve ser enfrentado pela sociedade. Por sorte, aí, a polícia acabou prendendo o sujeito e agora é com a justiça pra manter esse monstro aí atrás das grades. Duas crianças, dois filhos órgãos, por conta da incompreensão, né, do sujeito covarde. Muito obrigado, Jéssica, pelas suas informações. A gente vai dando sequência. Você sabe, você está no primeiro impacto interior ao vivo pra você. Cada piscada é uma notícia que vai pro ar enquanto a concorrência sente a pancada da equipada. Você fica muito bem informado. Você pode participar com a gente. Que bom. Está tudo bem com você nesta quinta-feira? Vai viajar mais tarde? Manhã? Sábado? Está recebendo parênteses em casa? Manda foto aí. E vocês que são de outras regiões também podem participar com a gente através de fotos, mensagens. WhatsApp é o 17981278656. Mas, além das mensagens, vocês podem mandar vídeos, fotos, sugestão de reportagem. Muito importante isso. De repente, bateu uma luz aí. Sandro, eu gostaria de que vocês fizessem tal reportagem, mostrassem aí com a equipe ao vivo. A gente mostra também, tá bom? Denúncias, reclamações, tudo através do nosso canal de comunicação. O WhatsApp do povo. É o WhatsApp aqui do primeiro impacto interior pelo SBT. Agora, 11 horas, 11 minutos. Nós vamos seguindo daqui a pouquinho. Depois do intervalo, nós vamos falar sobre um caminhão com 50 cabeças de gado que tombou em Guzolândia. Guzolândia, olha só as imagens ali. Daqui a pouquinho, mais informações. Eu estou vendo animais mortos, né? Com a queda, tombamento. Imagina, esses caminhões vêm cheios de gado, animais aí sendo transportados. Outro dia, eu vi um comboio com quase mil cabeças de gado sendo levadas para fora do país. Daqui a pouquinho, mais detalhes para vocês a respeito deste caso. Também vão saber aí sobre o estado de saúde do motorista, das pessoas que ocupavam esse veículo. Vamos para um rápido intervalo comercial. Aqui é na Agilidade da Notícia. Primeiro impacto interior. Até já. 11 horas, 14 minutos de volta com o primeiro impacto interior ao vivo para você nesta quinta-feira. A notícia que chega primeiro aqui. O que a concorrência vai dar depois, a gente antecipa para você. Vai ser enterrado hoje em Arasatuba. Um homem que morreu depois de se envolver em uma briga e ser agredido a cadeiradas. O Lucas Piccolo tem os detalhes para a gente desta notícia. Bom dia, Lucas. Bom dia, Sandro. Bom dia a todos. Segundo o registro policial, este homem estava em casa com a irmã quando o agressor invadiu a residência e o agrediu com uma cadeira de madeira. Ele sofreu graves ferimentos na região da cabeça e precisou ser internado às pressas na Santa Casa de Arasatuba. Isso aconteceu no dia 22 de dezembro. Ele seguiu internado então até a tarde de ontem, foi quando a irmã dele foi até a polícia e informou as equipes policiais que ele seguia internado desde o dia 22, mas por conta da gravidade desses ferimentos na região da cabeça, ele morreu na Santa Casa de Arasatuba. O caso foi registrado como homicídio, Sandro. Agora, Lucas, a pessoa que deu os golpes aí, a cadeirada na vítima, confessou que houve a agressão, mas está solto, é isso? É, ele confessou o crime, mas segue solto, até porque se tratava de uma lesão corporal e também não tinha um flagrante. Mas agora a vítima morreu, o crime se tornou mais grave e esse agressor então deve ser ouvido novamente e pode até ser preso por esse crime de homicídio então, né, Sandro? As pessoas não estão pensando duas vezes antes de umas agredirem as outras, uma ferir a outra, né, não pensa na consequência, gente. Você dá um golpe, dependendo da força, de uma cadeira, né, olha só o que pode causar, aí depois não adianta se arrepender. Eu estou cansado de ver casos que a pessoa, ah, fere, mata no calor da emoção e depois, ah, eu estou arrependido. Aí não adianta nada, aí já era. Olha só, uma pessoa morreu, vítima dos ferimentos causados por um golpe de cadeira. Então vamos pensar mais, gente. Bom, agora é com a justiça aí, né, seguindo os trâmites da legislação. Muito obrigado, Lucas, pelos detalhes. Daqui a pouquinho ele retorta aqui porque a notícia não para no SBT. Primeiro impacto interior está junto com você nos lares, está no comércio, está na sua casa, está onde você estiver. A gente está coladinho com você, tá bom? Daqui a pouco, motorista de caminhão morre em acidente na região oeste paulista. Jéssica Táboas. É, Sandro. A batida entre dois caminhões em Taciba acabou vitimando um motorista de 32 anos. Segundo a polícia, ele estaria indo para o Paraná quando o acidente aconteceu. Em instantes eu trago os detalhes. Você percebe que a nossa equipe aqui não para, né, desde muito cedo até ontem. Quando acaba a edição aqui, nossa equipe já fica atrás das notícias. E esse é o nosso objetivo, mostrar para você tudo o que está acontecendo. A nossa equipe faz uma participação e corre lá para o outro fato porque a notícia pede passagem aqui no SBT. Agora 11 horas 18 minutos e você continua comigo, hein? Eu te faço companhia nesse horário de almoço. Muito obrigado por você ter escolhido o SBT. 20 animais morreram e duas pessoas ficaram feridas nesse acidente envolvendo dois caminhões em Guzolândia. Você está vendo as imagens aí enviadas à nossa equipe. Aliás, muito obrigado à participação dos populares aqui da nossa região. O pessoal tem participado sempre junto com a gente através do WhatsApp, mandando flagrantes como esse. Segundo informações da polícia rodoviária, o caminhão carregado com 50 cabeças de gado estava fazendo uma rotatória quando os animais se moveram e o veículo acabou tombando. Carga viva, gente! Atingiu um outro caminhão que também entrou na mesma rotatória. Os dois veículos ficaram caídos na pista, como você está vendo. 20 cabeças de gado morreram no local, 3 fugiram e outras 27 foram resgatadas e levadas para uma fazenda. Os dois motoristas fizeram teste do bafômetro, que deu negativo. Eles foram levados para a Santa Casa de Auro e Flama. Olha, sempre quando eu cruzo com caminhões como esse, né, na pista, eu sei que ser motorista não é fácil. Agora, ser motorista de carga viva, pior ainda. Não é verdade? Porque, imagina lá o peso dessa boiada, né? E ela se movimenta, dependendo ali, uma vai empurrando a outra, né? Por isso que acabou tendo deslocamento de peso e esse acidente a gente torce aí pela recuperação desses motoristas. Nós mostramos aqui, no dia 22 de dezembro, há poucos dias, que milhares de presos deixaram as unidades nas saídas temporárias em todo o estado, a saídinha temporária. Pois bem, alguns desses detentos voltaram para os presídios mais cedo. Por quê? Estavam com saudade? Não. É porque infringiram as regras. A polícia flagrou esses detentos em situação irregular e a Joyce Cremonese traz os detalhes para a gente. Joyce, com você, bom dia. Bom dia, Sandro. Ótimo dia para todo mundo que acompanha a gente. Olha, eu estou aqui no CPI 5, né? Vou conversar, inclusive, com o pessoal aqui para trazer todos os detalhes, Sandro. Mas eu já adianto, viu? Esse pessoal da saídinha, mais de 1.800 detentos, eles precisam ficar atentos porque, sim, tem fiscalização. E eles estão de olho, viu? Só para a gente ter uma ideia, quase a metade, aliás, mais da metade desses detentos já foram fiscalizados aqui em São José do Rio Preto. Eu vou conversar agora com o Coronel Fábio Rogério Cândido. Coronel, com relação, então, a essas fiscalizações, qual o levantamento que vocês têm até agora, né? Já que essa fiscalização, ela ainda continua. Mas o que vocês já apuraram com relação a esses presos que foram, aliás, esses reeducandos que foram presos? Bom dia. Bom dia. Já foram fiscalizados aqui no âmbito do CPI 5, na região de São José do Rio Preto, 995 reeducandos. Desses, 23 deles foram, inclusive, presos e retornaram ao sistema penitenciário. E o que é complicado até da gente dizer é que alguns deles vieram a reincidir na prática criminosa. Cinco foram presos em flagrante por tráfico de drogas, por furto de veículos e também por receptação. E o último deles que foi preso nessa noite, infelizmente, foi preso tentando agredir a ex-esposa e seus familiares, né? Portanto, a questão da reincidência criminal desses reeducandos é algo que preocupa muito a segurança pública. Coronel, esse projeto, ele chama Projeto Vida. Como que é feita, então, essa fiscalização? Como que vocês fazem aí, né, essa fiscalização desses detentos? Tem algum aplicativo, inclusive, que ajuda nessa fiscalização? Sim, desde 2021, numa parceria da Polícia Militar, da Secretaria de Segurança Pública com o Tribunal de Justiça, nós passamos a receber dos juízes das varas criminais e dos juízes das execuções criminais as relações de reeducandos que saem nas chamadas saidinhas, né? Que, tecnicamente, a gente chama de saída temporária. Munidos dessas informações, isso é inserido nos nossos bancos de dados e o policial passa a ter uma informação online, on time, né, de onde estão esses reeducandos. Então, durante o patrulhamento, no próprio tablet da viatura ou mesmo no seu smartphone, o policial sabe exatamente onde aquele reeducando, ele deveria estar, por exemplo, no descanso noturno, né? Ele deve estar na sua residência. E, além disso, né, quando nós fazemos as nossas operações policiais em bares, por exemplo, no momento da abordagem, aquelas pessoas que estão ingerindo, por exemplo, bebida alcoólica, são verificados também se estão presentes esses reeducandos. Haja vista uma das medidas que eles não podem tomar é justamente a ingestão de bebida alcoólica. Portanto, nesses tipos de fiscalização, nós temos sido bastante exitosos aqui na região, sendo a região que mais tem feito esse tipo de prisão. Tá certo, Sandro, você tem alguma pergunta? É, eu queria saber, primeiro, até quando vai essa operação, né? Até quando dura, né? Até quando vai durar essa saídinha temporária? E quais são os presos? É importante a gente esclarecer aqui para a população que não são todos os presos que têm esse benefício da saída temporária, que é muito questionada por muitas pessoas, né? Primeiro, eu acho que tinha que ter uma avaliação mais detalhada, avaliação psicológica, porque você viu a reincidência é grande aí, né? De pessoas que saem aqui ou para agredir, ou para furtar, para roubar, ou para traficar. Então, a avaliação tinha que ser bem detalhada. Mas quais são os presos? Eles não são todos, né? Que podem ter o benefício da saída temporária e até quando vai essa operação especial. Coronel Sandro pergunta até quando vai essa operação? E com relação a esses presos que têm o benefício dessa saídinha temporária, não são todos, né? Como que é feita aí a determinação de quem tem direito a essa saída temporária? Olha, a operação, essas operações que nós estamos fazendo, vai até o próximo dia 3 de janeiro, e esses presos que têm esse tipo de benefício, eles estão no regime semiaberto e têm bom comportamento, né? No entanto, infelizmente, alguns vêm a reincidir na prática criminosa, ou mesmo descumprindo essas medidas determinadas pelo Poder Judiciário, eles vão acabar sendo presos no regime fechado, né? Então, acabam tendo um prejuízo sério aí em relação à sua liberdade. Ok, Coronel. Muito obrigada pelas informações. Parabéns, viu? Pelo trabalho. Inclusive, Sandro, esses reeducandos, né? Que não retornarem no dia 3, eles passam aí a ser procurados da Justiça, né? E para a gente ter uma noção na nossa região, em Aracatuba, até agora, 3 reeducandos foram presos, e na região de Presidente Prudente, 8. É, tá aí. Eles têm o benefício, têm a oportunidade. Agora, quem não quer seguir dentro da regra, porque tem muitos que seguem, porque querem ter uma transformação, realmente, de vida, mas sempre tem aqueles, cabeça dura, que saem e são fracos e acabam voltando para o mundo do crime, né? Ou se metendo em confusão aí, esses daí têm que deixar até mais tempo presos, porque esses daí, quando saírem, vão dar trabalho, realmente, para a nossa sociedade, que já está tendo muito trabalho. Já não basta os blandidos que estão soltos, ainda tem aqueles que estão presos, voltam para a sociedade e dão trabalho também, trabalho para a gente e também para a polícia. Muito obrigado, Joice, pelas informações. A gente vai dando sequência, aqui com o primeiro Impacto Interior, agradecendo a sua audiência, a sua companhia 1126. Vem junto comigo, manda mensagem para o apresentador. Vamos lá, você que está em casa, você que está aí cozinhando, você que está no restaurante, você que está na loja, o pessoal que está aí na chácara, que está na casa, na danta, tem ideia, tem gente que pode, né? Está de férias e tal. Tem mensagem aí, pode colocar. Vamos lá, então. Vamos lá. Silvio Mazzaro, de Prudente, assistindo o primeiro Impacto. Valeu, estamos juntos. Silvião, sempre participando aqui com a gente. Todo dia, o Silvio está ali. Ganhou na Mega, o Silvio, hein? Silvana Campos, Parque Estoril. Aliás, que tem gente apostando que vai ganhar na Mega, hein? Se todo mundo ganhar. Sandro, você e sua equipe estão de parabéns pelo profissionalismo. Obrigado, Parque Estoril, ligado com a gente. Wilson, do Jardim Gizete, aqui em Rio Preto. Rio Pretão está unido aqui com o SBT. Mais uma vez, estou aqui assistindo o programa todos os dias. Valeu, Wilson. Elaine Bispo, a cita de Biriguim, bairro Simões. Manda um abraço para mim, para minha filha Lívia. Um abraço para vocês. Olha só, família reunida para foto no clique aqui do primeiro Impacto Interior. Bruninho de Penápolis, não perca um dia. O seu programa é o melhor, sou seu fã. Obrigado, Bruninho. Deus abençoe sua família aí. Tamo junto. Se você quiser mandar mensagem, foto também, foto é importante. Eu quero saber quem é que está assistindo a gente e de qual bairro. 11h27, participe com a gente, tá bom? Olha, nós vamos para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre uma faculdade de Arasatuba que foi furtada. Fios de cobre são levados. IPM busca pelos bandidos. Olha só o sujeito ali, ó. Olha o gatuno ali, em plena luz do dia, hein? O pessoal não está respeitando mais nada. Tem 24 anos de jornalismo. Antigamente só tinha imagem. Quando tinha, né? Porque o sistema de câmeras surgiu mais para cá. Mas era só à noite. O pessoal atuava. Agora eles não estão nem aí. Daqui a pouquinho mais detalhes para vocês. Estamos de volta com o primeiro Impacto Interior. Vem junto com a gente aí, porque a notícia não para aqui no SBT. 11 horas 31 minutos. Você que está aí nos acompanhando de casa. está de férias, vai viajar na virada do ano. Está preparando as malas aí, está arrumando, né? Já está tudo certinho para viajar. Então presta atenção nas orientações da polícia para deixar a casa segura. Quem tem os detalhes para a gente ao vivo é o Lucas Piccolo. Já está aí posicionado. Lucas, são várias as orientações, né? Porque os bandidos são criativos, né? Estão de olho, até na nossa rotina. Se bobear, os bandidos sabem mais do que a gente está fazendo, do que a gente vai fazer, do que a gente mesmo, né? Quais são os cuidados? É isso aí, Sandro. Até porque a gente está nessa época de fim de ano, muita gente querendo viajar, passar o Réveillon na praia ou visitar parentes. E a gente costuma aqui dar no nosso jornal várias ocorrências desses bandidos, né? Que são criativos mesmo. Ainda mais nessa época de fim de ano, tem que tomar muito cuidado. A gente está aqui já dentro de uma residência na cidade de Arassatuba. E estamos aqui também, claro, com o Tenente Duarte. Ele que é o primeiro tenente da Polícia Militar. Tenente, muito bom dia para você. A gente está aqui no fundo dessa casa aqui que tem cerca elétrica, né? Hoje em dia, essa cerca elétrica... Até para intimar o bandido, para ele ficar até com receio de entrar. Já virou algo essencial nas casas? Como é que você vê essa questão do circuito elétrico nas residências? Com certeza. A cerca elétrica, ela ajuda de sobremaneira a inibir a ação do infrator da lei, né? Eu estou vendo aqui nessa residência que ela tem cercas elétricas, né? Muros altos. Isso é importantíssimo, é essencial para dificultar a ação desse infrator da lei. Tirando a questão da cerca elétrica, aquelas pessoas que não têm a cerca, quais são os cuidados que elas têm que tomar de segurança, medidas de segurança para que possam viajar aí de maneira segura e não passarem por essa situação, por esse transtorno? Perfeito. Então, a pessoa que não possui esse tipo de equipamento, ela pode tomar medidas também que vão inibir e vão tirar aquela certeza do infrator da lei de que não existe ninguém dentro da casa. Seria o quê? Você pedir para alguém fazer a recolha de panfletos ou sujeira na garagem, né? Não deixar cadeado voltado para a rua que indica que a pessoa não está na casa, a casa está vazia. Isso também é muito importante. Outro fato que também é importante é respeito à iluminação. Eu não tinha falado sobre essa questão, mas a iluminação também é muito importante. Hoje em dia, nós temos essas iluminações fotovoltaicas, né? Elas são programadas e é interessante se deixar programado para que ao anoitecer as luzes estejam acesas e num certo horário aí da madrugada elas se apaguem. Isso vai dar a nítida impressão para o infrator de que há alguma pessoa dentro dessa residência. Caso a pessoa não tenha esse sistema de, por exemplo, programar a luz para apagar, vale deixar a luz o tempo todo ligada ou a televisão o tempo todo ligada durante a viagem? Sim, vale a pena, embora o gasto energético será um pouco maior, mas vale a pena pelo custo-benefício, né? Então você deixar as luzes acesas aí ou a televisão ligada, isso vai inibir também o infrator. Vai gastar um pouco mais de energia, mas pelo menos a segurança é maior, né, Tenente? Referente a vizinhos, se acha bom avisar todos ou deixar alguém avisado, grupos no WhatsApp, por exemplo, para alguém ficar ali de olho na sua residência, você é válido também? Sim, eu não aconselho a expor muito, para muitas pessoas que você vai fazer uma viagem, né, mas deixar uma pessoa de confiança para que monitore as movimentações anormais é importante. Deixa a pessoa ali para recolher o lixo, se possível, para tirar a sujeira ali, aquele fato indicador de que não tem ninguém na casa, né, e para você dificultar a vida desse marginal. O Lucas... O que você agora, só para a gente mostrar na prática, para o nosso... Pode falar, Sandro, perdão. Bom, você vai mostrar aí na prática como funciona aí a questão da segurança. Depois você já podia emendar, aproveitando a oportunidade que a gente tem com o representante da Polícia Militar, muita gente vai viajar, está aí as recomendações. Agora, muita gente vai ficar em casa, vai receber os parentes, ou alugou uma chácara, uma casa, para fazer aquela festinha. Tem que ter cuidado também, né, quem vai permanecer, fazer uma festinha, de repente, eu já vi casos de bandido entrar na casa lá e fazer as pessoas vítimas de roubo, né, levar, fazer a limpa mesmo. Tem que tomar cuidado também, né? É, isso mesmo, Sandro. Inclusive, vou perguntar agora para o tenente, o nosso apresentador, o Sandro Pires, ele está perguntando, pedindo para eu te perguntar, as pessoas, então, que vão ficar aqui também, às vezes, alugam alguma área de lazer ou passam em casa, né? A gente vê algumas ocorrências dos bandidos entrarem mesmo assim, fazer até reféns. Quais tipos de cuidados as pessoas que vão passar o review em casa tem que ter também, tenente? Olha, você nunca deixar o seu portão aberto, né? Isso é óbvio, né? Não deixar o portão aberto, você tendo esses sistemas de monitoramento, também seria importante, de tempos em tempos, aí, você que está dentro da sua casa, você verificar pessoas estranhas pela rua ou pela via, né? E isso pode demonstrar que o cara está procurando a oportunidade para poder realizar um roubo. E, assim, nunca esquecer de que, numa ocasião dessa, ligar o 90 imediatamente, né? E acionar uma viatura da Polícia Militar para que venha ao local. Para que ninguém, claro, estrague essa festa de fim de ano, né, tenente? Só para a gente, então, fechar com chave de ouro, vamos pedir para ele dar uma nota, então, para essa residência aqui, Sandro. Queria que você analisasse um pouco, tenente, o que você está achando dos muros aqui, dessa cerca elétrica, da questão de segurança dessa casa. Vamos andar um pouquinho aqui. Analisa para a gente isso aí. Olha, aqui, a casa, ela está de parabéns, viu? O muro é muito alto, por sinal, e, além de tudo, possui cerca elétrica. Então, se o infrator da lei, ele tentar entrar aqui, ele vai se machucar. Isso é certeza. Então, nesse aspecto, está de parabéns, viu? Iluminação, as laterais também, com muros altos e cerca elétrica também, né? É muito bom. Poderia ser acrescentado também as concertinas, para quem quiser colocar um pouco mais de segurança aí na sua residência, né? Então, já seria importante. Câmeras de monitoramento seriam também ideais, né? Que você possa também monitorar do seu smartphone, se você estiver fora da sua residência, seria bacana. Sensores também, de alarme, né? Isso são medidas que dificultam sobremaneira a ação dos marginais. Perfeito. Obrigado pelas informações. Viu, Tenente? Está aí, então, as dicas aqui dessa autoridade da Polícia Militar aqui de Aracatuba. Vamos todos, então, prestar muita atenção, seguir essas dicas, claro, dentro da nossa realidade. Claro que, às vezes, não dá para seguir todas essas orientações, mas a gente, seguindo a maioria, já consegue prevenir e manter a casa segura nessa época de fim de ano. Com certeza, e avisar algum vizinho de confiança, né? Ó, vou viajar, fica de olho ali, qualquer coisa, dá uma ligada para mim ou liga para a polícia, é importante esse trabalho aí, né, na comunidade. Agora, essa casa aí está de parabéns, muro alto aí para entrar, só se for o Homem-Aranha ou se o bandido tiver asa, né? Muito obrigado, Lucas! Vamos dando sequência aqui com o primeiro impacto interior. Olha, não são só as casas que são alvo dos bandidos. Em Aracatuba, teve uma faculdade que teve cerca de 80 metros de fiação furtados. Olha só o sossego do ladrão. Nós estamos vendo imagens aí do local onde a fiação já foi arrancada, né? Imagens aí do disjuntor, da caixa de passagem, da fiação, né? Agora sim, a imagem, ele deixa a bicicleta, pula o muro e começa a fazer o limpa. E o muro não é baixo não, olha o tamanho. Rapaz, se sou eu que vou pular um muro desse e caiu lá, me estrape todo, quebra as duas pernas. Agora o bandido não, sai normalmente. Depois ele vai embora levando tudo que conseguiu. Olha só o estrago que ficou para trás, né? Você viu lá nas imagens, né? O local lá sem o fio e dá mais trabalho. Além do gasto que a faculdade vai ter para consertar, né? Tem todo, vai ter que contratar eletricista. Imagine só uma hora dessa, né? Apesar que a faculdade não está tendo aula, mas imagine se fosse algo urgente, né? Teria que contratar eletricista. Aí liga para um, liga para outro, estão viajando, estão de férias, estão fazendo festa, fica mais difícil ainda. E a bandidagem aproveita. Foi lá nesta unidade, porque sabe que está todo mundo de férias, né? Parte da iluminação acabou sendo danificada e a direção da faculdade informou que vai ampliar a segurança para tentar evitar novos furtos, né? E a polícia agora está buscando pelo criminoso. Vamos ver se localiza o vagabundo aí, olha lá, ó. Entrou e tem que ver para onde ele vai levar essa fiação, esse cobre aí, né? Porque só furtou porque tem alguém, algum, alguém que acaba receptando esse material que tem um alto valor aí no mercado, né? Infelizmente. E a maioria é para consumo de drogas. Não adianta. Não falam que, ah, esse daí furtou que é para comer, está com fome. Não. A maioria é uso de drogas. Infelizmente, a droga vem destruindo as famílias e levando toda a nossa sociedade junto com vários tipos de crimes. Olha, daqui a pouquinho, aqui no primeiro impacto interior, com as festas de fim de ano, muita gente aproveita para ir para a praia, né? Prainhas aqui da nossa região também, mas o número de afogamentos preocupa, então a Melissa Alcântara traz para a gente esse destaque. Oi, Sandro, o primeiro impacto interior traz hoje um alerta importante sobre a questão dos afogamentos. Isso porque o número de acidentes aumentou consideravelmente aqui na região de Rio Preto do ano passado para 2023. Saltou aí de 18 para 27. A gente convidou um bombeiro para vir aqui trazer algumas explicações e orientações, principalmente agora nesse período de verão, calorão, em que as pessoas acabam buscando praias, piscinas, represas para se refrescar. Então daqui a pouquinho todas as orientações para não correr nenhum risco, nenhum perigo. É, e nem todos os locais está permitido o banho das pessoas. Está muito quente, muito calor, pessoas vão se banhar e acabam se afogando. É importante a gente saber essas recomendações, viu? Daqui a pouquinho a Melissa volta. Ó, e você? Já mandou a sua imagem, a sua mensagem aí? É, desejando um feliz ano novo, energia positiva, gente. Vamos ter um 2024 daqueles, hein? Paulo César, Manjerona de Dracena. Parabéns pelo programa, não perco. Valeu, Paulo. Quem mais está com a gente? Maria do bairro João Paulo II, região norte aqui de Rio Preto. Seu programa é o melhor, na minha opinião. Tinha que aumentar o horário. Feliz ano a todos. Vou pedir pra direção aqui, dar uma esticada. Vamos ver. João Vitor, de Severinha. Oi, Sandro. Sua equipe é nota 10, realmente. Nota 10, parabéns. Homem da ripada, quer uma ripada? Está aqui, é pra acordar o povo que está quase dormindo em casa. Almoça e tem sono. Aparecida Scanferla, de Birigui. Bom dia, Sandro. Final de ano, curtindo você aí. Valeu. Tem foto? Ah, tem foto. Olha lá, ó. Já está com o refrigerante na mão aí. Vinícius Gabriel, Jardim do Lago, em Rio Preto. Sou teu fã. Minha avó, Dona Tereza, gosta muito de você, Sandro. Vem almoçar aqui em casa. Ô, 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 estamos indo. Eu vou levar a minha equipe, ó. Silvinha aqui, nosso cinegrafista. Rapaz, o homem come, é madrinho de ruim, de ruim mesmo, porque come. Vou levar a minha equipe. Espera aí, Vinícius. É um ônibus com 40 pessoas. Valeu, muito obrigado pela sua companhia. Manda um beijo pra vó. Muito obrigado a todas as vovós da nossa região que acompanham a gente. Tem um recadinho comercial pra você? Especial. Isso, abre a câmera que eu quero mostrar esse produto que é sucesso realmente. Vamos falar da Equiprime, que é um suplemento mineral aminoácido destinado para melhorar a performance de equinos de competição, trabalho, lazer e outras atividades. Os aminoácidos unidos a vitaminas e minerais na composição do suplemento proporcionam um melhor desenvolvimento e recuperação muscular, melhor morfologia e pelagem. O Equiprime é ideal para manter a pelagem dos seus cavalos brilhantes e saudáveis, contribui para o desenvolvimento muscular e recuperação após atividades físicas intensas e promove ossos fortes e saudáveis, além de oferecer um suporte geral à saúde dos animais. Para cavalos atletas que têm um alto nível de exigência, ele oferece mais força, destreza e energia, tudo isso consequência do desenvolvimento muscular. Equiprime, o suplemento ideal para o seu equino. Se você quer ter esse produto campeão, está na hora de fechar negócio com a AgroServe. Ligue ou mande um WhatsApp, o pessoal está lá de plantão, 1899-686-6751. Atendimento na hora e entrega rápida. Equiprime é com a AgroServe. 11 horas e 45 minutos, está passando rápido o tempo, hein? Ah, quando o programa é bom, o negócio passa voando e é notícia uma atrás da outra. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre uma apreensão de drogas, ou melhor, uma apreensão. a gente tem que falar das apreensões, porque, olha, estão aumentando, hein? 12% cresceu o número de apreensões, chega a 250 toneladas em 2023 no estado de São Paulo. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Até já. Estamos de volta com o primeiro Impacto Interior ao vivo, agora 11 horas 48 minutos, permaneça aqui, porque a notícia tem destaque aqui no SBT. A notícia chega primeiro aqui com a gente, tá bom? um pai matou o próprio filho, ao que tudo indica, porque tem a investigação também, porque o rapaz estava em surto por conta das drogas, mas o pai acabou dando um golpe, mata leão, sabe quando abraça assim o pescoço da pessoa? Porque o rapaz estava agredindo, estava tentando matar a mãe, e aí o pai para defender a esposa acabou matando o próprio filho, Larissa, está lá em Badiba City, onde ocorreu esse fato, e tem mais informações para a gente, eu creio que, Larissa, a população, tá, os moradores, vizinhos aí dessa família, estão todos estarecidos, né, com essa notícia, infelizmente as drogas estão acabando com várias famílias, né? É, Sandro, olha, neste momento eu estou aqui na Praça da matriz de Badiba City, mas eu e o meu cinegrafista, o Alcir Medeiros, a gente passou ali, né, perto da casa de onde isso aconteceu, ali no bairro, alguns vizinhos disseram que não ficou sabendo, não ouviu nada, e que percebe que essa família é reservada, tá ali sempre dentro de casa, não tem muita movimentação, mas ali na casa, né, onde aconteceu esse, essa tragédia, os familiares estavam ali numa movimentação, a nossa equipe conseguiu ligar, né, na casa ali, onde funciona uma lavanderia, inclusive, e quem atendeu foi o genro da mãe desse rapaz, ele estava bastante abalado, o pessoal chorando bastante, é claro, não vão falar nesse momento, né, e a gente entende o momento da família, mas eles disseram que estão agora ali nessa burocracia de velório e enterro, mas realmente, o pessoal que convive ali, né, tem um espeto ali na frente da residência, o pessoal ali é bastante amigo, pelo que a gente entendeu, também estão bastante abalados e também tem uma academia, o pessoal também vê ali a movimentação dessa família, né, do pai, da mãe e desse rapaz, então realmente é uma cidade pequena, o pessoal quando fica sabendo desses casos fica bastante abalado, né, todo mundo se conhece, conhece a família, então realmente é uma situação triste, que fica bastante todo mundo chocado, não só aqui, toda a região e o que a gente apurou por enquanto é isso, que o corpo ainda está no IML aguardando aí os laudos e a gente volta com atualizações, né, Sandro, quando sair esse laudo, quando decretar de fato o que causou a morte desse rapaz. E olha, uma coisa que você falou chamou muito a minha atenção, né, relato aí de vizinhos, de moradores, porque Badibacite é uma cidade de pequeno porte que está crescendo bastante devido aos empreendimentos, aumentou bastante o número de moradores, mas ainda todo mundo se conhece, né, é uma cidade típica do interior, todo mundo conhece, sabe, aquela, ah, é filho do tal e um vai ligando o outro, muita gente, parente, né, que se cruzam assim, né, mas uma coisa que você falou chamou muita atenção que é o fato das pessoas falarem não, uma família muito reservada, né, muito quieta, na dela, só que infelizmente essa realidade, né, vem de tempos, muitas famílias se fecham devido até a vergonha, porque, gente, o uso de drogas, muitas pessoas acabam ou pedindo dinheiro e aí pai e a mãe já não sabem mais o que fazer, essa é a verdade, pai, mãe, parentes, tio, avós, a gente, a sociedade está doente realmente por conta das drogas e não é só o viciado, o doente, devido ao consumo de drogas que está precisando de ajuda e tem esses surtos querendo matar, querendo agredir, bater, não, a família toda sofre, né, sofre com um fato como esse e infelizmente esse pai, ali no calor da emoção, acabou dando um golpe que acabou sendo fatal ao que tudo indica até aqui, é lógico que vai ter a investigação para saber se não foi o consumo de drogas, né, eu não sei porque essa desavença, tem informações a respeito disso, se ele estava exigindo dinheiro da mãe, por isso, a tentativa de agredi-la, muitas vezes o pai, eu sou pai de três filhos, né, a gente tenta mostrar o caminho certo, mas infelizmente o mundo lá fora consome os nossos filhos, graças a Deus, não tem um caso como esse, graças a Deus, mas infelizmente muitas famílias estão sofrendo com isso, tem um relato de como foi essa confusão ou ainda não, é muito precoce essa informação chegar até a gente, Larissa. Eu parei de ouvir o Sandro. Não, tudo bem, tudo bem, ela infelizmente perdeu a nossa comunicação, mas está valendo, a Larissa continua lá em Badiba City, acompanhando, apurando, quando ela tiver essa notícia, a gente só tem que lamentar um fato como esse, né, das drogas acabarem proporcionando esse desfecho de um pai que acabou matando o próprio filho por conta aí das drogas e a tentativa de salvar a esposa. E olha só essa história que aconteceu em Jales. Um homem de 37 anos estava na casa da namorada quando o ex dela invadiu o imóvel armado com um revólver e atirou duas vezes contra ele. Os tiros atingiram a boca e o braço do rapaz. Segundo o boletim de ocorrência, um homem que atirou tem 35 anos e tinha sido namorado da mulher por dois anos, mas eles já estavam separados há seis meses. O atual namorado foi levado para a Santa Casa e permanece internado. Já o ex foi encontrado em um pronto-socorro todo machucado com ferimentos de faca. Ele estava sendo socorrido por parentes. A suspeita é de que ele mesmo tenha se ferido. para falar que foi legítima defesa. Eu atirei, meu Deus, ou tentou se matar. Só se foi. Mesmo assim, ele acabou sendo preso em flagrante. A gente fica aqui torcendo pela recuperação do rapaz que levou os tiros e o esclarecimento deste fato. Qualquer novidade a gente traz para vocês. 11h54. E olha, um caminhoneiro de 32 anos morreu em um acidente na rodovia Rodolfo Ribeiro de Castro em Taciba. Região Oeste. A batida foi entre dois caminhões. Vamos voltar a falar com a Jéssica Tábuas que vai trazer todos os detalhes a respeito deste acidente aqui na nossa região. Jéssica, é com você. Olha, Sandro, esse acidente envolveu uma colisão, foi uma colisão lateral envolvendo dois caminhões de carga. Segundo informações da polícia rodoviária, um caminhão vazio que ia sentido Nantes estava ali na rodovia quando no fim de uma curva acabou então batendo na lateral de um outro caminhão carregado de abacaxi que estaria indo sentido Paraná. Com o impacto da batida, Sandro, o motorista desse caminhão que estava indo para o Paraná acabou então ficando preso nas ferragens e acabou ali morrendo no local. O motorista do outro caminhão chegou a ser socorrido, ele foi levado para o hospital regional de Presidente Prudente, o trecho da via teve que ser interditado, mas foi liberado no fim da noite de ontem e a polícia ainda segue investigando as causas desse acidente, os detalhes de como tudo isso aconteceu, viu Sandro? É triste a gente falar de um acidente como esse, se a nossa equipe puder colocar novamente as imagens aí, você vê que é proibida a ultrapassagem nessa curva aí, é uma linha reta, mas é uma estrada simples e que os veículos acabam se cruzando, um deles acabou perdendo a curva aí e acabou atingindo o outro, aí tem que ser apurado, velocidade, alta, ou então falta de atenção, é complicado, teve aquele cantor que agora se recuperou, Regis Danese, cantor gospel, se acidentou também numa curva, né, acabou sentindo sono e foi pra outra pista e foi atingido também por um caminhão, um acidente muito parecido, destruiu o carro dele, ficou, né, vários dias aí internado, graças a Deus se recuperou, mas olha, eu tenho medo de curva porque não pode ser a mesma velocidade da reta e muita gente acaba insistindo quando chega na curva acaba perdendo o traçado da pista e infelizmente uma pessoa morrendo nesse acidente. Muito obrigado Jéssica pelas informações ao vivo aqui no primeiro Impacto Interior a gente faz um raio-x da informação onde tem notícia a gente vai e traz pra você por isso você fica muito bem informado tudo que está acontecendo nos 202 municípios cobertos pelo SBT eu levo de bandeja pra você nesse horário de almoço eu sou o garçom da notícia e olha com as festas de fim de ano muita gente aproveita pra ir pra praia vai lá curtir primeiro enfrentar o engavetamento engavetamento não o congestionamento na descida pra praia mas aqui na nossa região a gente tem as prainhas e são muito utilizadas pelos turistas as pessoas que vão se banhar espantar um pouquinho esse calor mas o alerta é sobre o número de afogamentos na nossa região que está preocupando por isso a Melissa Alcântara está com o tenente do Corpo de Bombeiros e traz dicas importantes todas as informações a respeito do tema Mel é com você Oi Sandro bom dia pra você pra todo mundo que está assistindo a gente pois é preocupa e preocupa muito viu porque este número de 18 no ano passado saltou para 27 este ano e olha que o ano nem acabou essa onda de calor que você já citou pode ser ainda um dos motivos que tem levado mais pessoas a procurarem estes locais como prainhas represas é isso pelo menos que eu estava conversando aqui com o tenente ele vai trazer algumas outras orientações pra gente tenente ninguém está proibido de se divertir mas as pessoas tem que tomar cuidado não é bom dia bom dia é verdade as pessoas elas procuram esses locais pra fazer o lazer delas só que elas tem que tomar algumas precauções pra que ela não venha ser uma vítima de afogamento dentre essas orientações que o Corpo de Bombeiros passa a gente tem da pessoa de repente não está indo entrar em águas desconhecidas que muitas das vezes ela não sabe a profundidade do local ela deve estar sempre utilizando colete salva-vida além disso as crianças devem estar com a boia de segurança estar com a supervisão de um adulto nunca deixar essas crianças sozinhas em ambientes aquáticos sempre estar obedecendo a sinalização dos locais de proibido nadar e obedecer a todo tipo de orientação dos salva-vidas que trabalham nesses locais além de outras situações que a gente tem percebido nesses últimos meses quando for escolher um local uma prainha uma represa dê preferência a locais que tenham ali um monitoramento um salva-vidas e quando não tiver é melhor não entrar sim perfeito dá a prioridade para esses locais e traz uma maior segurança para a pessoa e para o próprio familiar que na maioria das vezes tem criança as vezes a pessoa quer ficar um pouco mais tranquila na beira da represa do rio do lago interessante estar fazendo lazer nesses locais que tem esses profissionais para dar essa assistência e esse socorro caso necessário e as pessoas se arriscam não é tenente de repente elas vão em locais elas não sabem da correnteza não sabem se tem uma rede de pesca ali e acabam entrando e se arriscando e colocando a vida em perigo perfeito esses locais aí por mais que a pessoa conheça alguns locais eles tem buraco então as vezes a pessoa lá entra ela tem a sensação de que ela está segura só que de repente ela acaba encontrando um ponto mais profundo aí e acaba sendo vítima de afogamento nesses locais aqui na represa a gente já viu vários casos de afogamentos aqui não é nem permitido nadar mas aí as pessoas não sabem que tem locais bastante profundos aqui não é? sim aqui o ambiente lacustre ele traz algumas características e aqui no caso da represa a gente tem um assoalho muito irregular então tem pontos aqui onde tem acaba dando 50 centímetros de profundidade e até 4 metros em outros locais aqui na represa e durante ali uma festa um churrasco as pessoas acabam exagerando na bebida na comida isso também não é uma conduta apropriada é recomenda-se que as pessoas nesses ambientes elas não façam a ingestão de alimentos e muito menos de bebida alcoólica né? a pessoa que faz isso aí ela acaba perdendo a capacidade física dela e no momento que ela mais precisa acaba necessitando de nadar fazer a prática da natação pra sair desse local sair do risco e acaba se afogando é aquilo não é Sandro? tem que pensar nas consequências antes da festa porque depois a pessoa começa a beber começa a comer acaba perdendo um pouquinho a noção do perigo é? perde a noção fica corajosa aí começam as brincadeiras é um empurrando o outro aí pode ter o afogamento mas também pode ter fraturas eu conheço bastante pessoas que em festas assim ou em prainhas rios ou até mesmo em piscinas acabou ficando paraplégico ou tetraplégico então tem que ter muito cuidado realmente não é só nos rios aliás nos rios também tem que ter cuidado com as embarcações a gente já teve acidente envolvendo motos aquáticas então todo mundo respeitando o seu espaço e a legislação Mel mas também nas piscinas em casa cuidado com as crianças porque pode ter o risco de afogamento muito cuidado principalmente com as crianças viu Sandro o tenente estava me dizendo aqui que os coletes as boias não são uma garantia 100% tem que ter a supervisão de um adulto o tenente explica pra gente sim é sempre recomendado essas crianças aí nesses ambientes aquáticos estarem sob a supervisão dos familiares pai, mãe ou alguém responsável para estar cuidando de fato dessas crianças aí só a utilização do material de segurança por si só ele não garante a segurança da criança então é sempre bom ter um adulto por perto tá ok tenente muito obrigada viu pelas suas orientações é aquilo né Sandro basta um descuido para depois o arrependimento ser por toda a vida e cabe a cada um de nós fazer a nossa parte para evitar qualquer tipo de problema muito obrigado Melissa Alcântara ao vivo agora meio dia quatro minutos daqui a pouquinho depois do intervalo comercial a gente vai falar atenção motoristas profissionais prazo para exame toxicológico obrigatório termina hoje daqui a pouquinho nós vamos falar desse tema porque infelizmente é uma realidade no país muitos profissionais usavam e até usam hoje em dia aqueles arrebites aqueles produtos para ficarem acordados ou até mesmo outros tipos de drogas então o governo está pegando no pé disso tem o exame toxicológico que é obrigatório termina hoje porque isso aí pode gerar um acidente grave nas estradas do nosso Brasil daqui a pouquinho a gente fala sobre o tema até já estamos de volta com o primeiro impacto interior agora meio dia sete minutos vem 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 junto com a gente porque a notícia está nesse comecinho de tarde agora desta quinta-feira com o homem da ripada estamos juntos e a equipe mais competente da televisão regional dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado revelaram um dado preocupante de janeiro a novembro deste ano o número de apreensões de drogas cresceu 12% com relação ao mesmo período do ano passado a Melissa Alcântara traz pra gente esse dado esse apontamento é importante a gente traduzir aí qual é o trabalho da polícia o porquê disso se aumentou o tráfico aumentou o serviço de policiamento Mel é com você olha Sandro foram apreendidas 250,4 toneladas de entorpecentes de janeiro a novembro deste ano 9,8 toneladas a mais do que no mesmo período do ano passado quando foram apreendidas 223 toneladas e essa realidade claro preocupa como você disse porque mostra aí o problema do uso de drogas que com ele traz outros crimes como o furto o roubo acaba aumentando outros crimes também mas por outro lado mostra também que o trabalho da polícia tem sido sim bastante efetivo principalmente aquele trabalho de inteligência aquele trabalho certeiro que vai e realmente volta com a apreensão realizada a polícia tem localizado a droga e também detidos traficantes viu Sandro é o que tem que ter é isso serviço de inteligência para realmente mapear por onde a droga está entrando qual o trabalho que deve ser feito a gente fica aqui na cobrança das autoridades políticas principalmente para ter um maior investimento em pessoal em tecnologia para que a gente tenha uma estrutura realmente para combater o tráfico de drogas dessas pessoas que estão lá em cima porque tem gente graúda comandando tráfico fora do país ou até mesmo dentro do país distribuindo aí então tem que localizar essas pessoas porque o tráfico infelizmente está presente em todas as cidades e aqui acaba ainda sendo a passagem então tem que realmente cair de cima tem que prender o traficante tem que ter leis severas para mantê-los e aí também tratar os viciados porque enquanto tiver gente consumindo vai ter o traficante agora a quantidade registrada nos 11 meses do ano é a terceira maior da história é isso Mel? É isso mesmo é muita coisa chama atenção ficou atrás apenas aí das apreensões dos anos de 2020 e 2021 e olha não são só as forças de segurança aqui do estado de São Paulo que tem batido recordes aí na quantidade de droga apreendida nas rodovias federais a polícia rodoviária federal tem feito também um belo trabalho o inspetor da PRF aqui de São José do Rio Preto falou sobre essa rotina aí de combate à criminalidade vamos ouvir a polícia rodoviária federal trabalha incansavelmente no combate a todos os tipos de crimes que utilizam as rodovias federais como principal escoador aqui na BR 153 na região de São José do Rio Preto além das outras modalidades de crimes a PRF trabalha também no combate ao tráfico de entorpecentes os esforços da PRF voltados para a análise do comportamento dos traficantes para a construção das rotas e o entendimento das rotas de escoamento das drogas levou em 2023 a apreensão de mais de 4 toneladas de maconha aqui em São José do Rio Preto e o trabalho da PRF continua sempre analisando o comportamento do crime estudando as rotas e também trabalhando com o compartilhamento de informações para que os policiais estejam cada vez mais capacitados para enfrentamento não somente do tráfico de drogas como o tráfico de armas tráfico de medicamentos e também o tráfico de seres humanos em todo o país a polícia rodoviária federal aprendeu mais de 700 toneladas de drogas viu o resultado Sandro de uma mudança de estratégia que agora não só fiscaliza aqueles estados que fazem fronteira com outros países mas todo o país tem apreensão de drogas feita pela polícia rodoviária federal até no estado do Tocantins tá ok Mel muito obrigado a gente continua acompanhando esse caso mostrando o trabalho da polícia agora o assunto é o seguinte alerta para os motoristas profissionais termina hoje o prazo para fazer o exame toxicológico que pode identificar o uso de substâncias que infelizmente ainda são muito usadas nas rodovias o Joca Maluli está na Marechal Rondon para trazer essas informações para a gente aliás ô Joca pedi para a produção levantar alguns dados para a gente ter uma ideia do perigo que é o uso de drogas nas estradas muita gente que roda aí quilômetros e quilômetros horas e horas para ficar acordado para lucrar e acaba causando acidentes também é isso mesmo Sandro esse levantamento foi feito nós apuramos essas informações são milhares de motoristas profissionais dirigindo por todas as rodovias do nosso país motoristas de caminhões de ônibus de vã então é muito importante esse exame toxicológico ele mede se esse motorista fez o uso de alguma substância ilegal nos últimos 90 dias e os números chamam a atenção um estudo feito pela USP mostra que 8% dos motoristas profissionais fazem uso de alguma substância como essa como cocaína maconha como afetaminas um outro estudo feito por uma empresa concessionária de uma rodovia aqui do interior de São Paulo mostra que os números são ainda mais alarmantes que chega a quase 13% o número de motoristas que fazem o uso dessas substâncias psicoativas e o resultado é o que a gente já sabe uma série de acidentes um levantamento feito por uma faculdade de Minas Gerais mostra que metade dos motoristas profissionais que se envolvem em acidentes fizeram uso de alguma substância ilegal por isso que é tão importante nós lembrarmos os motoristas que façam esse exame o prazo é hoje lembrando que quando a pessoa faz o exame é um fio de cabelo ou um pelo do corpo que é analisado e mostra se esse motorista usou alguma substância nos últimos 90 dias e esse exame tem que ser renovado a cada 30 meses ou seja a cada 2 anos e meio para dar mais segurança para todos os motoristas e para todas as pessoas que usam as rodovias as estradas do nosso país Sandro Ô Joca e o que acontece com quem não fizer o exame essa pergunta é uma pergunta muito pertinente por isso nós estamos aqui na polícia rodoviária de Arastatuba vou falar com o tenente Donato o que acontece com os motoristas profissionais que não realizam esse exame ou que dirigem pelas estradas com o exame vencido boa tarde a partir do dia 28 de janeiro nós iniciaremos a fiscalização de mais esse item obrigatório aos condutores o motorista que for surpreendido com o exame toxicológico vencido há mais de 30 dias ele será autuado por infração artigo 165B do Código de Trânsito Brasileiro prevê a multa gravíssima e a penalidade de suspensão do direito de dirigir por até 3 meses por isso que é tão importante então como o tenente Donato falou Sandro a multa é gravíssima é R$ 1.431 isso se for a primeira se o motorista for reincidente o valor chega a ser dobrado então é muito importante que os motoristas que tem habilitação C, D e E fiquem atentos a esse prazo e mais do que isso que as pessoas os motoristas que dirigem a gente sabe estrada é cansativo algumas estradas são aquela reta sem fim dá sono mesmo por isso as bases da polícia rodoviária todas as bases tem um banheiro disponível para os motoristas tem uma água tem um café as rodovias que são administradas por empresas concessionárias quem utiliza essas rodovias sabe que também tem pontos de apoio onde a pessoa pode fazer é uma pausa de um minutinho mas é um minutinho que salva a vida de muitas pessoas então a responsabilidade é compartilhada e começa com cada um de nós e principalmente com os motoristas profissionais né Sando? é uma mudança de comportamento além de ser obrigatória eu conheço empresa que faz a cada 3 meses o exame toxicológico para saber se a pessoa não consumiu algum tipo de produto irregular como esse muito obrigado Joca agora é meio dia 16 minutos daqui a pouquinho a gente vai voltar com mais informações sobre tudo que está acontecendo na nossa região nós vamos falar sobre um crime que aconteceu em um bar e o autor do duplo homicídio em Catanduva foi preso sabe naquela choperia aqui em Catanduva o sujeito foi lá e descarregou a arma em cima da ex e também do atual namorado dela ele foi preso daqui a pouquinho mais detalhes para vocês estamos de volta com o primeiro impacto aqui quebra costela apertada que abraço carinhoso em toda a população que nos assiste meio dia 19 minutos vem junto comigo porque tem notícia urgente foi preso agora há pouco o autor do duplo homicídio ocorrido em Catanduva na semana passada numa choperia Larissa Cruz traz todos os detalhes para a gente é com você Lari estamos com um problema no retorno do áudio da Larissa se tiver imagens lá do caso infelizmente foi um duplo homicídio bárbaro as pessoas estavam nessa choperia alguns dias a gente trouxe essa informação o sujeito foi lá descarregou a arma em cima da ex-mulher e do atual namorado dela Larissa está mantendo contato está me ouvindo Lari? está me ouvindo? pode falar traz todas as informações sobre a prisão desse atirador Sandra eu estou te ouvindo sim espero que vocês estejam me ouvindo certinho por aí olha como eu dizia as informações chegaram agora há pouquinho através da polícia civil de Catanduva eles informaram que a prisão desse homem foi feita após uma longa negociação esse crime aconteceu na quinta-feira passada então durante toda essa semana a polícia estava tentando a prisão desse homem o suspeito que tem 34 anos ele se entregou hoje pela manhã e ele estava numa área rural de Santa Adélia ele foi encaminhado para a cadeia pública de Catanduva onde permanece em depoimento ele disse à polícia que era namorado da vítima mas que não conhecia o Marco que estava ali com ela nessa choperia ele disse que quando passou pelo local avistou os dois em uma mesa e chegou próximo ali e também informou que estava armado com uma arma que ele usava para trabalhar como vigilante porém disse que não lembra do restante do ocorrido ou seja do momento do crime mesmo assim a polícia informa que não tem dúvidas de que ele é o autor desse duplo homicídio ele permanece na cadeia pública porque a prisão dele foi decretada a prisão preventiva desse homem foi decretada ele informou ainda para a polícia onde descartou a arma do crime e também o uniforme que ele estava usando no momento porque segundo as informações que a gente apurou no dia do crime ele estava em horário de trabalho então o que ele estaria passando ali por essa choperia o local é até um pouquinho distante do hospital que ele trabalhava para esse local onde aconteceu o crime então fica aí esses questionamentos claro que a polícia vai continuar investigando mas a informação que a gente tem da polícia civil do delegado é que com certeza vai ser investigado mas não tem dúvidas da autoria aí desse crime e nós seguimos aqui acompanhando esse caso que foi bastante triste também ali para Catanduva e para a região Sandro a autoria não tem como negar até porque a gente relatou várias pessoas estavam lá na choperia o comércio lá lotado o restaurante lotado então várias pessoas o avistaram agora essa questão dele falar eu não me lembro não é porque eu não sabia não conhecia isso daí tem peso porque se o crime for foi premeditado planejado aí realmente a justiça consegue deixá-lo mais tempo na cadeia a gente continua acompanhando esse caso qualquer novidade a gente traz para vocês mas ainda bem que o sujeito foi preso de forma rápida porque senão podia fugir para outra região e aí sabe o adeus muito obrigado Lari pelas informações e olha uma notícia boa aqui para a cidade de São José do Rio Preto a gente está aqui ao vivo de Rio Preto para toda a nossa região Prefeitura de Rio Preto fez a convocação de concursados para as áreas da educação e saúde são mais de 200 professores além de diretores de escola e coordenadores pedagógicos a área da saúde também vai ser beneficiada os convocados na área da educação aprovados no último concurso realizado em agosto deste ano tem um tempo aí para apresentarem a documentação essa foi a segunda convocação do concurso que no início de dezembro já havia chamado 98 professores PEB 1 e 14 especialistas 4 diretores de escola 5 coordenadores pedagógicos 1 supervisor de ensino 1 psicólogo 2 assistentes sociais e 1 bibliotecário hoje também vai ser feita a renovação dos contratos de 122 professores PEB 1 e 15 professores PEB 2 para atuarem no ano letivo de 2024 nas escolas da rede municipal o edital também convocou 33 aprovados em concurso para a área da saúde eles vão substituir funcionários que se aposentaram ou que deixaram o serviço público maior número de vagas preenchidas 10 para a enfermaria os candidatos habilitados terão 30 dias corridos a partir da publicação para apresentar a documentação exigida na secretaria de administração caso não sejam entregues dentro do prazo estabelecido perdem o direito a nomeação e olha agora vamos falar de din din no bolso pessoal que está doido aí caçando dinheiro né está difícil realmente o prazo para sacar o PIS PASEP 2023 referente ao ano trabalhado de 2021 termina hoje muita atenção se você ainda não sacou Joca Maluli vai explicar certinho quem tem direito né e como fazer o saque Joca é com você é isso mesmo Sandro é o abono salarial né do PIS PASEP com ano base de 2021 ou seja os trabalhadores que tiveram registro em carteira ao longo do ano de 2021 tem direito mas não são todos os registros se você foi registrado por uma empresa ou seja se o seu empregador foi um CNPJ você pode procurar porque provavelmente você vai ter direito é só para trabalhadores com renda de até dois salários mínimos ou seja trabalhadores com renda superior a dois salários mínimos ou que o empregador foi uma pessoa física um CPF não entra nesse benefício do governo segundo informações são 71 milhões de reais disponíveis são mais de 85 mil trabalhadores que tem direito e o prazo termina hoje qualquer trabalhador que teve registro de pelo menos 30 dias ao longo do ano de 2021 com os pré-requisitos que eu já falei tem direito o valor é proporcional de 108 reais e 50 centavos por mês de registro e aí isso é acumulativo ao longo de todo o ano podendo chegar até os 12 meses mas é fundamental que a sua empresa que a empresa que você trabalhou ou trabalha ainda ao longo do ano de 2021 tenha prestado as informações que são obrigatórias que a RAIS é a relação anual de informações sociais para que o governo saiba que você era um trabalhador devidamente registrado por uma empresa por um CNPJ e que você recebia até dois salários mínimos então trabalhadores que estão na dúvida vale a pena acessar a carteira digital de trabalho para ter mais informações e poder acessar esse benefício o prazo termina hoje Sandro depois se a pessoa não fizer o resgate não receber o benefício ela ainda tem mais um prazo para conseguir mas aí é um trâmite bem mais burocrático e eu tenho certeza que dinheiro no bolso a gente não vê a hora de colocar então não vamos perder tempo quem acha que tem direito acesse aí o carteira digital e passe aí essa viradinha de ano com esse com esse presentinho né é ou pelo menos tem um dinheiro para pagar as contas né porque a maioria dos brasileiros o que não falta é conta muito obrigado Joca pelas informações ó tem mensagem aqui do pessoal de casa o pessoal está mandando aliás muito obrigado a participação em peso através do WhatsApp do povo aqui ó de Meia bairro Romano Calil em Rio Preto não perco por nada quero desejar parabéns para o meu filho João Henrique aniversariado de hoje ele é PM que Deus abençoe sempre ele beijos feliz ano novo maravilha tá aí a imagem do figão parabéns né pelo aniversário pela atuação aí na polícia militar Marcelo Correia de Mirassol bom dia meu amigo Sandro Pires o primeiro impacto o povo tem vez e voz feliz ano novo obrigado Marcelo quem mais Maria Aparecida Jardim Imperial em Catanduva audiência total lá também feliz ano novo para você e sua equipe amo seu programa manda beijo para Elisa e Lavínia que assistem todos os dias o programa cadê olha só turminha reunida quem mais está com a gente Everton Messias de Mirassol também audiência ó bombando lá em Mirassol bom dia Sandro acompanhando aqui de Mirassol feliz ano novo tem foto tem foto dela não não tem manda foto a próxima vez Vanderlei Oliveira de Baguaçu Distrito de Olímpia bom dia Sandro estamos juntos aqui é o Vanderlei de Baguaçu valeu quem mais Bia de Mirassol manda abraço para o pessoal da Missão Guadalupe de Rio Preto um abraço para vocês aí na Missão Joel Votoporanga parabéns pelo programa nota mil para todos vocês valeu obrigado viu tá aí mandou a foto assistindo aqui o Sandro Pires que bom Arthur de Arassatuba eu e minha gata Alice estamos ligados no SBT Interior tem a foto aí para a gente encerrar olha é a gata mesmo eu pensei que fosse namorada meio dia 29 minutos encerramos aqui a edição desta quinta-feira do primeiro Impacto Interior a gente volta amanhã ao vivo antecipando as notícias do dia para você a partir das 11 horas tá bom e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto